A unidade de pronto atendimento lá da Vila Carioca, na região do Parque São Carlos, está servindo como um braço de apoio para o Hospital Auxiliadora no atendimento a pacientes com a Covid-19. Muitos pacientes têm sido atendidos lá no local, ficado internados, inclusive improvisados, porque o Hospital Auxiliadora não tem demanda, não tem leitos o suficiente para atender toda essa demanda de pacientes com a Covid-19. Então, a UPA já há um bom tempo está prestando esse tipo de atendimento, mas devido à superlotação, devido à demanda muito alta, à quantidade de pacientes que estão indo lá, a Secretaria Municipal de Saúde teve que fazer uma mudança, uma adaptação. A UPA, a partir de amanhã, passa a atender apenas pacientes com a Covid-19. Vai funcionar como um hospital de campanha, para ajudar no atendimento dos pacientes com o coronavírus. E o atendimento que era feito na UPA, de urgência e emergência, acidentes de trânsito grave, por exemplo, esses atendimentos serão feitos no prédio da Clínica da Criança. A Clínica da Criança, então, ela passa a funcionar como uma UPA. A Secretaria Municipal de Saúde, Elane Fúrio, explicou para a gente sobre essas mudanças. Essa mudança, ela foi necessária para que a gente amplie nossos atendimentos. Nós estamos hoje com uma alta demanda na UPA e também nas nossas unidades de saúde. Tendo em vista isso, tendo em vista também o aumento de uma complexidade na UPA, nós estamos, então, estendendo para mais um local, que irá funcionar 24 horas, para que a gente consiga atender toda a nossa população. A UPA, ela continua com qual tipo de atendimento? Principalmente com atendimentos de urgência e emergência e com Covid. E aqui também vai ser o mesmo atendimento ou não? Todo atendimento geral, assim como em todas as nossas unidades de saúde. Mas para Covid também? Olha, para Covid também. Hoje a gente não pode falar que a gente tem como negar atendimento, né? Mas, preferencialmente, a UPA será a nossa referência em atendimento Covid. No caso, a UPA seria como o hospital de campana, né? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim, porque lá nós temos muitos leitos qualificados, leitos com respirador, leitos com monitores, onde a gente consegue atender também pacientes graves. Hoje, quantos leitos tem na UPA, secretária? Em torno de 10 leitos, para pacientes graves. Mas nós também temos leitos também de enfermaria, onde a gente mantém pacientes internados. Acabou sendo um suporte do hospital auxiliador, que a gente sabe que o hospital também não tem dado conta da demanda. Sim, sim. Tem sido um grande suporte para o auxiliador, para as nossas unidades também. Nós temos pacientes graves, que eles são estabilizados na UPA. E só assim eles estão encaminhados, quando necessário, para um outro serviço de referência. E a clínica da criança, que funcionava com o atendimento para as crianças? Vai para onde? Bom, nós teremos assim, nós teremos uma separação. Alguns atendimentos, como fisioterapia, serão encaminhados para a clínica de fisioterapia. Alguns atendimentos na área de saúde mental serão encaminhados para o ambulatório. Nós teremos também atendimentos que ficarão aqui. Então, nós iremos dividir todos esses atendimentos. Eles não ficarão em apenas um local. A ideia, então, é que a pessoa está com sintoma de Covid, procura a UPA lá no Jardim Carioca. Isso mesmo. E em outros casos mais graves, acidentes, a pessoa está com sintomas de dengue, enfim, aqui. E também tem as unidades de saúde. Isso, isso. Aqui vai ser mais um ponto de apoio para a gente. Assim como também todas as nossas unidades de saúde, que elas continuam abertas. Caso seja necessário, nós iremos estender ainda mais essas unidades. Então, nós vamos trabalhando de acordo com as nossas necessidades. Estamos trabalhando também para que a gente aumente também nosso número de leitos na auxiliadora. Hoje já tem 30 leitos, né? E o município, desde o ano passado, já havia adquirido mais 10 respiradores, no total de 40, né? Então, nós temos respiradores lá. Só que esses respiradores, eles não ficam somente em leitos de UTI. Nós temos respiradores também em outras unidades de lá. Isso é muito importante falar, tá? Secretária, agora vocês, assim como as autoridades, de um modo geral, estão bastante preocupados, tanto que estão tomando essas medidas, porque, infelizmente, os casos de Covid têm crescido de maneira assustadora em Três Lagos, e é o que a gente tem falado diariamente. Não adianta só ficar aumentando também leitos e leitos, se esses casos não reduzirem um pouco, né? Não, nós precisamos conter o avanço dessa doença para que a gente diminua nosso número de casos graves. Hoje, nós estamos com muitos casos graves. É, na verdade, o que mais nos preocupa. E aí, nós temos duas maneiras de estar prevenindo caso grave. Primeiro, vacina. Segundo, se prevenindo. Então, nesse momento agora, a gente precisa, mais do que nunca, se prevenir dessa doença. E a gente, os profissionais também já estão exaustos, cansados, e não tem profissionais que dê conta dessa demanda. Pode abrir o total de leito que for, que vai ser difícil conseguir profissionais. Sim, sim. E também, não é somente profissional de saúde, não são somente leitos. Nós precisamos de insumos, nós precisamos de espaço adequado para isso. Então, são muitas coisas que envolvem essa abertura de leitos. Como que está em Três Lagoas em termos de insumo, medicação, oxigênio? Olha, nós, assim, temos passado algumas dificuldades em relação a insumos. Todos sabem que, né, que nós temos tido dificuldade para a compra desses insumos. Nós recebemos no sábado um auxílio muito importante do Estado. Então, nós estamos conseguindo manter. E estamos na luta também diária para que a gente consiga fazer toda essa aquisição. Por isso que é importante a gente, mais uma vez, reforçar para as pessoas colaborarem, pedir a conscientização da população. Porque, às vezes, o Poder Público, ele não dá conta de atender toda essa demanda. Foge até da alçada do Poder Público. Na verdade, é cada um fazendo a sua parte. O Poder Público fazendo a sua parte e a população fazendo a dela. E o Hospital Regional, eles deram alguma previsão, secretária, para você? Não, não tem essa previsão do Estado.